E aí fake, saudade do que a gente ainda não viveu, eu sou o Neymar cara Ela chegou me provocando, fez de tudo pra querer me ver Sua libido estava aumentando, mandou nude só pra eu enlouquecer Eu vou pagar, eu vou pegar, eu vou comprar Suas passagens só pra você vir pra cá Pra o que? Pra nós transar Nem o golpe no Neymar, tô querendo todo o seu dinheiro Você me queria e eu te enganei bem Deu errado e agora eu te acusei Dei o golpe no Neymar Eu queria todo o seu dinheiro Você me queria e eu te enganei bem Deu errado, tu caiu nessa também O que eu queria era um nenê Vai ter volta, vai ter volta, vai ter volta, mano Não funciona assim não, filho, eu sou o Neymar Se liga E agora ela tá me acusando De estupro quer aparecer Mas as conversas acabei salvando Joguei na net pra todo mundo saber Não vou pagar Você que quis dar Sou o Neymar Sou o Neymar O meu dinheiro você nunca vai ganhar Vai trabalhar Eu sou o Neymar Eu sou, eu sou o Neymar Eu sou, eu sou o Neymar Eu sou, eu sou o Neymar Você que quis me dar Eu sou, eu sou o Neymar Eu sou, eu sou o Neymar Eu sou, eu sou o Neymar Razão dos meus sonhos eróticos Razão da minha libido, pessoal Isso é uma brincadeira que nós acabamos de fazer Eu acabei escrevendo essa música pra eu ser o Neymar E ela ser a mulher que tentou dar o golpe no Neymar Espero que vocês tenham Talvez o Neymar pagou uma passagem pra Paris Sendo acusado, você me pagou uma passagem de trem pra Zona Leste E não tá bom E não tá bom não? Quer mais o que, minha filha? Então, deixa o like Comenta Compartilha muito Marca todos os amigos que você estiver aí Porque isso ajuda muito A gente querer produzir mais e mais e mais e mais vídeos pra vocês Não é não, meu amor? É verdade Então, não esqueça E ative as notificações do Facebook Pra você estar ciente de todas as nossas publicações Razão da minha libido Razão da minha libido E aí, fake? Chama Saudade do que a gente ainda não viveu Poeta Poeta Nem é um poeta Você é poeta demais Você é dois Chama